Eu grito Vamos meu povo de novo pra vida Sambando nessa avenida Profissão samba já chegou Hoje já não tem despedida Chega pra aula querida Carnaval de Salvador Vamos meu povo de novo pra vida Sambando nessa avenida Profissão samba já chegou Hoje já não tem despedida Chega pra aula querida Carnaval de samba Vem! Oh, oh, tristeza Tristeza pra morar em outro lugar Oh, oh, Bahia 500 anos de samba pra mar Vem! Oh, oh, tristeza Tristeza pra morar em outro lugar Oh, oh, Bahia 500 anos de samba pra mar Eu grito Anunciando alegria Pois é tipo de folia E o meu samba já pintou Oh, 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 eu canto Saboreando a alvorada Pois a blusa mais amada No meu samba já brilhou Oh, 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 oh Vamos meu povo de novo pra vida Sambando nessa avenida Profissão samba já chegou Hoje já não tem despedida Chega pra aula querida Carnaval de Salvador Oh, 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 oh Vem! Quinhentos anos de samba pra mar Vem! Tristeza, tristeza vai morar em outro lugar Bahia, quinhentos anos de samba pra mar O samba chegou e vai desfilar Quinhentos anos de samba pra mar Minha preta se arrume e chegue logo pra cá Quinhentos anos de samba pra mar Profissão samba é arte de improvisar, bamba Quinhentos anos de samba pra mar Eu canto aqui, eu canto ali, eu canto em qualquer lugar Quinhentos anos de samba pra mar Não tem lelê, não tem lelê, não tem lalá Quinhentos anos de samba pra mar Quinhentos anos de samba pra mar